Salve, salve, minha família! Então, família, daquele jeitão, começando mais um vídeo, no que canal isso aqui? No que canal? Espestinha. É em inglês. A gente é em inglês. A gente é em inglês. É desse jeito que a gente fala. Assim, hoje eu vim falar pra vocês uma notícia muito boa pra gente. Inesperável, que ninguém esperava. Ninguém esperava, foi uma surpresa que não aguardou pra vocês. Sabe quem tá de volta? Vou te dar cinco segundos pra pensar. Um, dois, três, quatro. Não fala. Comenta aí quem que vocês acham que tá de volta. Ah, não, e agora a gente tá esperando você dar o seu like, que eu não vi você dando o seu like. Ó, se você não dar o like em cinco segundos, você não vai quebrar. Um, dois, três, quatro, cinco. Conseguiu? Você é Zika. Ah, meu parceiro, continua compartilhando os vídeos que vocês estão assistindo por nós. Se inscreva no canal. Família, tem uma coisa que ajuda muito nós. Eu vou voltar a falar disso aqui, do like, família. Se vocês deram o like e gostou do vídeo, vão recomendar pra outras pessoas assistir e gostar como vocês gostaram. A gente vai tá compartilhando coisas boas, né? Vai tá compartilhando nossos vídeos, vai tá compartilhando nossa animação. A felicidade, não vai passar energias boas, a felicidade. Pela que eu explique, minha família. Do mesmo dia que vocês assistem o vídeo, vocês já tá ligado como que funciona. Que isso, né? Não, eu posso dar duas palavras. Não, eu vou dar duas letras. Família, comenta. Comenta quem vai vir. Comenta aí. O que vocês acham? Posso dar duas letras? Pode falar. B. Eu vou também dar uma letra, branquinha. Pô, mano. Não é pra ter falado. Não é pra ter falado, não. Mas acho que ele já comentou, irmão. Mas acho que ele já comentou. Mas é isso, família. Fiquem ligados. Assim que ela chegar, eu vou pegar de primeira pessoa. Eita, calma. Tô muito emocionada. É muito emocionada. Assim, família. Assim que ela chegar, eu vou gravar pra vocês verem a reação dela, vendo o pessoal de tudo de novo. E fique aí. Esquece. Voltamos aqui. Família, já chegou. Já chegou. Ai, que saudade. Ai, que saudade, branquinha. O que é 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 que é. Tudo bom? Tudo bom. E aí, voltou? Voltei, né? E aí, como tava? Como tava, como tava, senhora? Uma humildade, irmão. Uma humildade. Pera, se não, ela tava bom, gente. Tá bom. Você tava com saudade de mim, não? Não. E a alma da branquinha ali. Ai, que saudade. Tudo bom? A faculdade é tão bem, né? Então, qual que saudade do pessoal da maçã? Tava demais. Oi? Tá de bandida. Tirei o dinheiro. Eu comprei outro, né? E aí, branquinha, como que foi lá em BH? Foi legal? Foi legal. Ah, não. Ah, não. Oi, tá aqui. Pode essa parte aí. Pode essa parte também. Tá o quê? Voltando lá em contas da maçã. Ai, que legal, mano. Que legal, mano. Que legal, mano. Mano, eu tô emocionando. Menos depois. A branquinha. Mano, mas tem uma pessoa que eu acho que ela não viu. A branquinha. A Vitoria, você encontra a branquinha. O quê? Você não conhece a branquinha, não? A Thaísa. Ela me chamou, não. Você conhece? Você tá mais alta a branquinha. Caramba, eu era maior que ela, não era? Eu era maior que ela. Vira de costas. Eu tô mais alta. Tá mais alta. Ah, a minha aqui tá mais alta. Tá crescendo. Eu tô crescendo. A cara do W.A. de psicopata. A cara do W.A. de psicopata. Honra, W.A. Eu sei. Porque ele tá seguindo. Eu vou abraçar a casinha. Faça a parte aí. Você abraça de novo. Ah, abraça! É aí! Agora a mamãe não conhece a mim, irmão. Vamos. Por quê? Ela não disse pra você. Eu não vi, eu não vi. Ela acertou. Ela não disse pra você. Só tá. A família. Agora não tudo. Você é ela, minha. Só a minha vozinha. Não esqueça que você é essa vozinha. Tá aqui. A Thaísa. Você trouxe ela? Trouxe ela, irmão. Trouxe ela. Deixa eu ver, minha parceira. Seu fedida, você cresceu pra caramba. Você. Você tá na sua? Eu? Vai, Cisne. Quanto que você usou o gol? Cadê ela? Nossa, né? Eu não me acertou. Nossa, vem recebendo a irmã dela. Bem devagar. Eu tô vendo. Eu tô sabendo. 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 Ela foi com o preço da boca. Ah, me machucou. Eu sou o mais. Eu sou o mais convincente. Ela foi com o de outro lado. Despoio a boca. Ai, que lindo. Nada é que atualiza. Eu esqueci. Você foi embora. No seu aniversário. Você foi embora. No seu aniversário. Ai, que lindo. Te amo. Obrigada. Eu acho que eu nunca vou com tanta saudade. Vai durar dois dias. Você deu pra ir pra ela? Dois dias, eu dou. Ai, que fundo. O título do vídeo cantando! O título do vídeo cantando! O título do vídeo cantando! O título do vídeo tá cantando! Ah, é verdade! Mas acho que é isso, né? Boas vindas de volta! Cadê minha irmãs gêmeas, gente? A irmã dela, Felipe! Não, Felipe, ela tá no quarto do... Qual essa parte? Olha aqui, meu irmão! Eu sei como é pra tá por isso! Manda uma arengu! Tá pesado, tá pesado! O vídeo é um modomo, né? É, tá pesado! Fecha aqui, fecha aqui! Vixe, essa menina sumiu! Essa menina sumiu! Ué, cadê ela? Cadê ela branquinha? Cadê a branquinha da tipo web? Ela tá lá embaixo! Olha! Olha a branquinha da tipo web! Eu encontro, eu encontro! Ah, é! Nossa! Ela é da frente! Você tá... Eu vou ficar hermoso! Oi! Eu encontro! O branco do olho é idêntico! Nossa! Eu sou chá com o globo! Tranquita aí! Branquinha, vem cá, branquinha! Qual das duas? Dá um ou dois? Olha a oriental! Vem em cima! Branquinha! Branquinha, tá chamando aqui, ó! E aí, o que você acha da volta da branquinha? Muito feliz eu tô agora, de verdade! Nossa! 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 Deixa eu pintar ele! Muito feliz! Não sei quem tentou agora! Não sei qual o por que disso! Ele comeu um hot dog, dois pratos de comida e um pouco de açaí ainda! Ele tá... Acho que ele fumou um mato! Olha como ele tá comendo tanto! Faz essa parte! Faz essa parte! Faz essa parte! Faz essa parte! E aí? E você? O que que cê... Cê já quer te conhecer, Branquinha? Nem da internet? Não, internet! Pessoalmente não! Só na internet! Cê só conheceu ela agora? O que que cê achou dela? Ah... Bonita! Quer dizer... Não! Eu não tô falando... Não! Da pessoa dela! Ele nem começa a cantar! Mano, esse cara aí tá dormindo! Esse cara aí, mano! Sem maldade! Sem maldade! Esse cara tá queimando a rosca! O que que cê achou da Branquinha, mano? Chave, né? Chave? Ele é o quê? Assim, ó... Da hora? Só isso? E você sentiu saudades? Ah, quando eu cheguei aqui... Logo quando eu cheguei, não passou muito tempo, ela foi embora. Então eu fiquei muito próximo dela, né? Então cê não chegou a ter só a convivência com ela? Não muito, mas já era da hora. Pelo que eu conheci ela... Já era! E a Duda? Tá batendo? Tá batendo? Eu não senti a Duda com ele! Vamo dar uma vez uma volta aqui, ó! Vamo dar uma voltinha! Vamo ver o que que nós achamos! Vamo dar uma voltinha! Vamo ver o que que nós achamos! Eu acho que sempre... Mano! Cê viu que ela voltou... Ela voltou... Ela voltou cheio de mala, mano! Eu acho que... Eu acho que ela voltou com um negócio desse tamanho, viu? Acho que... Agora eu acho que... Já era! Então... Vou finalizar o vídeo? Vou finalizar o vídeo? Vai! Finaliza! Pode finalizar? Pode finalizar! Aí ó, minha família! Curta, comenta, compartilha, se inscreva! Não esquece de deixar seu like, que seu like é muito importante! Ai, meu parceiro já falou tudo! Certo? Vai ficar falando tudo? Não, não! Não pensei disso não, irmão! É, o Cleitinho tá aqui! O Cleitinho chegou! Agora não pode brindar! Aí, minha família! Continua acessando os vídeos! Certo? Família! Vamos supor! O canal... Não muda, irmão! Mas é isso! Finaliza! Aí, minha família! Esse foi o vídeo, certo? Então, muito obrigado! Minha família! Muito obrigado! E era aquele pique! Diretamente! Man, são o Space Teens! Esquece!